Escreve uma inequação que corresponde à representação gráfica abaixo. O que vemos neste gráfico é uma reta a vermelho e a inequação inclui a reta porque foi desenhada a cheio. Não é uma linha a tracejado. E vai incluir toda a área acima da reta. O que isto quer dizer é que y vai ser maior ou igual a esta reta. Em primeiro lugar, temos de descobrir a equação desta reta. Conseguimos saber qual é a ordenada na origem. É só olhar para ela. A ordenada na origem é aqui. Vou assinalá-la com uma cor mais escura. A ordenada na origem é aqui, onde y é igual a menos 2. É o ponto zero menos 2. Se pensarem nesta reta, se pensarem nesta equação na forma y igual a mx mais b, na forma reduzida, já sabemos que b é igual a menos 2. Então, aqui temos menos 2. Vamos pensar agora no declive. Vamos pensar no declive. Se nos deslocarmos duas unidades no sentido positivo do eixo dos x, se delta for igual a 2, se a variação em x for igual a mais 2, qual será a variação em y? A variação em y é igual a menos 1. O declive, o m, é igual à variação em y sobre a variação em x, que neste caso é igual a menos 1 sobre 2, ou seja, menos 1 meio. Só para reforçar, podiam ter feito isto de outra forma. Por exemplo, se tivessem recuado 4 unidades em x, se delta x fosse menos 4, se delta x fosse igual a menos 4, então delta y será igual a mais 2. Delta y seria igual a mais 2. Mais uma vez, delta y sobre delta x seria mais 2 sobre menos 4, que também é igual a menos 1 meio. Só quero reforçar isto. O valor do declive não depende de quanto nos deslocamos no x, para a frente ou para trás. Seja qual for a deslocação em x, obtemos sempre o mesmo declive, que é menos 1 meio. Então, a equação desta reta é y igual a menos 1 meio de x, menos a ordenada na origem, menos 2. Esta é a equação desta reta aqui. A inequação inclui a reta e esta área toda acima dela. Para qualquer valor de x, vamos supor, por exemplo, que x é igual a 1. Ou melhor, vamos supor que x é igual a 2. Quando x é igual a 2, este valor vai ser menos 1 meio vezes 2, que é menos 1, menos 2. Vai ser menos 3. Mas esta inequação não é só y igual a menos 3. y pode ser igual a menos 3 e a todos os valores acima de menos 3. E eu sei disso porque esta área está toda assombreada. Então, a inequação, que pode ser representada graficamente desta forma, vou fazer isto de uma cor forte. É y maior ou igual a menos 1 meio de x, menos 2. Esta é a inequação que está retratada neste gráfico. Isto é só a reta. Mas o que queremos é toda a área acima da reta, incluindo a própria reta. E a outra área acima da reta. Obrigado.